Música 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 Vem até o meu sol Sente o vazio Eu te escorrei Da queda Do precipício Nessa parte do filme Eu paraliso Os sensos Pelo em mim Música Me vejo Com o Em mim Esquece Que as energias Eu sinto as energias Sumirem O paraíso Existe Só não Desistir Recupero Os cabos Quebrados Espeço De todos os abraços Se culpar Se culpar Não vai adiantar O peito O peito Que o som não pode carregar Fecho Fecho a porta E não deixe Ninguém Entrar Entrar O que Significa Amar 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 A você Ame quem quiser Só não se esqueça de você Amar 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 A S Junior